Sou MC Larissa, o baile rola a noite toda na hora da ousadinha É de botar, é de botar, famoso RBK É de botar, é de botar, um playboy no pedaço Tá ligado Brotei, brotei no bailão, com meu golfe rebaixado As mina aqui do lado, doida pra jogar o rabo Chegando no meu chat, a putaria rola solta Brota aqui em casa, que eu quero te ver sem roupa Mostra o que tu tem, o que sabe fazer Aproveita que essa noite é você que vai me ter Mostra o que tu tem, o que sabe fazer Aproveita que essa noite eu vou botar em você Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Ei JP, JP que achou o Belna? Brotei, brotei no bailão, com meu golfe rebaixado As mina aqui do lado, doida pra jogar o rabo Chegando no meu chat, a putaria rola solta Brota aqui em casa, que eu quero te ver sem roupa Mostra o que tu tem, o que sabe fazer Aproveita que essa noite é você que vai me ter Mostra o que tu tem, o que sabe fazer Aproveita que essa noite eu vou botar em você Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Ai caralho, mete essa, mete essa, mete essa, mete essa piroca toda Essa piroca toda Ai caralho, mete essa piroca toda Pode botar, pode botar, pode botar com força Ai, caralho, pode botar com força Ai, caralho, mete essa piroca, tá piroca, tá piroca toda Ei, JP JP que achou o Belga Ai, caralho, mete essa piroca toda Ai, caralho, mete essa piroca toda